Quase 7 mil professores que trabalham nas escolas das redes pública, filantrópica e comunitária se inscreveram para concorrer ao Prêmio Professores do Brasil. A iniciativa seleciona experiências inovadoras que contribuem para a qualidade da educação básica. No total, foram inscritos 6.808 projetos de 824 municípios de todo o Brasil. Uma comissão nacional de avaliação vai selecionar 40 projetos. O professor escolhido receberá um prêmio de 6 mil reais. E os primeiros colocados nas quatro categorias de temas livres e nas quatro de temas específicos vão receber um adicional de 5 mil reais. A entrega do prêmio será em 11 de dezembro em São Paulo.